Eu sou o rubro negro da ilha do retiro, visto vermelho e preto com satisfação. Sou o rugido, sou o leão da ilha, eu sou esporte de coração. Sou o rugido, sou o leão da ilha, eu sou esporte de coração. Dá-lhe, 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 esporte com muito orgulho, sou o rubro negro. Dá-lhe, 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 esporte com muito orgulho, sou o rubro negro. Esporte! Eu sou o rubro negro da ilha do retiro.